Música Chegamos à Confeitaria Colombo, aqui no centro do Rio de Janeiro. Eu te convido a conhecer comigo esse lugar centenário e com muitas delícias. Vem comigo! Música Ó, nós pedimos aqui mil folhas de creme, bolo de brigadeiro, mil folhas de chocolate, papazinho e macrinha. Bom, agora chegou o momento mais esperado, né? Pra ver se é bom. Vamos lá. Esse daqui é o mil folhas de creme. Esse daqui é o mil folhas de creme. Música Música Mostrando aqui o cardápio pra vocês, olha, eu confesso que eu achei os preços de São Paulo, assim, das grandes cafeterias, eu achei até ok, né? Você pagar R$11,00, R$12,00, R$12,00, em alguns um pouco mais caros, né? A água mineral, claro, sempre é muito cara, né? Nesses lugares, não tem muito como fugir. Você pagar R$7,00 naquela garrafa pequena de água, mas eu confesso que eu achei os preços de São Paulo bem ok, mas pelo lugar que é, né? Eu achei que fosse mais caro. Música Algumas pessoas comentaram comigo que o preço era alto e o lugar, assim, não justificava o preço, né? O que era servido. Mas, assim, a gente veio tomar um café, pedimos três tipos de doces diferentes e confesso que eu gostei. Eu achei muito gostoso, de boa qualidade. Eu acho que um programa pra você fazer numa ocasião especial é muito bom. O lugar é lindo, realmente. Então, eu acho que vale vir tomar um café, de repente dividir um doce, porque é bem grande, tá? Então, nós pedimos três doces pra quatro pessoas, porque a gente viu que a gente não ia aguentar e ainda sobrou. Então, eu acho que vale, sim, vir tomar um cafezinho da tarde, um café da manhã, aqui na Confeitaria Colombo, que você vai curtir. Muito bom. Aprovado! Aproveito pra convidar você pra se inscrever aqui no canal. Se você gostou aqui da nossa dica, também me deixa o seu like. E a gente continua o nosso roteiro aqui pelo Rio de Janeiro com muitas outras dicas. Então, se inscreve pra continuar acompanhando tudo. E até a próxima!